Mesmo com o reforço do policiamento, conversantes reclamam do aumento de roubo e furto no centro histórico de Cuiabá. Veja agora, a reportagem foi feita por Luciana Gaviria. Você comigo, você também aqui na tela, por favor, roda. Os consumidores nem sempre se sentem inseguros ao frequentar a área central, no período noturno. O medo não é por menos. Roubos e furtos têm acontecido com frequência. Aumentou principalmente por causa da época em que estamos, é final de ano, então a movimentação de pessoas é bem maior. Com a movimentação de pessoas, o fluxo de dinheiro é maior, acontece que ocorrem mais incidências de roubos e furtos na região. E justamente para impedir a ação de bandidos durante o final de ano, a Polícia Militar desencadeou a Operação Boas Festas, com efetivo maior, de 3.400 PMs. Mesmo assim, não foi suficiente para a proteção de lojistas e consumidores. A situação é relatada por comerciantes. Os assaltos estariam ocorrendo em que parte do expediente? Olha, eles variam de 9 a 3 horas da tarde. Geralmente, essas casas de joias, óculos, onde tem um produto um pouco mais caro. Os lojistas alertam e reclamam. A média de assaltos apenas no calçadão da capital tem sido 3 por semana. Por enquanto, a Operação Boas Festas da Polícia Militar não tem surtido resultado. A presença de policiais praticamente não é percebida. Isso não é bom para a cidade, nem para o comércio, né? Porque precisava ter mais policiamento na rua. Então, o policiamento que está existindo hoje, apesar da promessa, é muito pouco ainda. De outro lado, a PN reforça que o problema é social, pois os furtos e roubos estão sendo praticados por usuários de drogas. Andarilhos que acabam fazendo furto aos estabelecimentos comerciais para subsidiar o uso de droga. Isso aí perspassa a segurança pública e passa a ser até um problema social. Não é somente a Polícia Militar que consegue resolver isso. É um conjunto de ações envolvendo tanto o Polícia Militar, a Prefeitura e demais órgãos para tentar solucionar esse problema. Os lojistas ainda cobram o funcionamento da Companhia de Polícia do Centro. O prédio foi reformado por entidades comerciais, a um custo de 60 mil reais. Porém, devem entrar em operação apenas no próximo mês. Só hoje, para você ter noção, eu já recebi mais de 30 telefonemas no meu telefone pessoal perguntando onde é que está essa segurança. E nós queríamos saber onde é que está esse policial que veio para a rua. Não dá nem para perceber de tão pouco que é. Olha, a verdade é a seguinte, a polícia não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo.